Essa fotógrafa foi quem fez as fotos de Maia. Depois de um ensaio despretensioso, as imagens da bebê de mecha branca ganharam as redes sociais e despertaram a curiosidade dos internautas. No dia que eu fiz as fotos, eu postei um videozinho que eu já vi que teve uma certa visualização maior. E as pessoas perguntaram, que história é aquele que você colocou no cabelo da bebê? Eu, não, é a mecha dela. É dela. E as pessoas não acreditavam. A mãe da menininha ficou admirada e não imaginava tamanha repercussão. Primeiro foram os compartilhamentos e grupo de WhatsApp e tomou essa proporção louca, que eu não estou entendendo ainda o que está acontecendo. A bebê, de menos de um mês, nasceu com uma condição genética e hereditária rara. O penaldismo é uma condição genética e hereditária que afeta a produção de melanina, pigmento que dá cor à pele. Os portadores apresentam áreas despigmentadas que costumam se localizar na parte frontal da face e também no couro cabeludo e o cabelo. A pequena não é a única da família ter essa característica inusitada. Começou com o meu avô, que ele tem na perna. De sete filhos, só dois nasceram com o penaldismo, que é a minha mãe e a minha tia. Aqui no meu núcleo familiar, de três irmãos que somos, só eu que nasci. E a minha tia, os dois filhos dela nasceram também com as manchinhas. A mesma característica que me causou constrangimento, hoje desperta nas pessoas ternura e amor e curiosidade. O que eu acho ótimo, porque a gente pode falar sobre isso. Ai gente, ela é linda, não é verdade? Que coisinha mais fofa! E você que está em casa, sabe o que é o piebaldismo? Não sabe. Calma, que nós vamos explicar e para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Conexão Vitoriosa, a dermatologista Cíntia Cunha. Doutora, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Prazer em ter ela aqui também, viu? Muito obrigada. Já estava batendo um papo rápido aqui com a doutora e amando tudo. Doutora, é uma síndrome genética. Sim. O piebaldismo é uma mutação de um gene que faz com que a criança nasça com uma área de pele branca, com a mecha de cabelo acompanhando. Geralmente, aquela pele branca, aquela mechinha, vai ficar estável do mesmo jeito a vida inteira. Ela não vai se alastrar, não é contagiosa, não tem nada assim que a família precisa ficar extremamente preocupada. E geralmente, essa mutação genética, ela pode acompanhar várias famílias. Então, por exemplo, a gente viu a história da mãe... São gerações ali que vai acompanhando. São gerações que vão vindo com essas manchinhas, né? A gente fala que é a marca registrada da família. É o DNA da família. É o DNA da família. A manchinha. E são poucos casos aqui no Brasil? Como é, doutora? São muito poucos. São raros. São bem raros. É claro que, assim, existem associações do piabaldismo, que é o caso dessa menininha com essa manchinha, com alterações como doenças mais raras ainda. Uma surdez, ou uma alteração, às vezes, na cor da esclera, do olho, da íris. É claro que uma bebê vai ser acompanhada como qualquer outro bebê no pediatra. Vão ser feitos os testes de audição e tudo mais. Não quero alarmar ninguém, porque o piabaldismo é extremamente raro. Associar com outras doenças é mais raro ainda, então assim é muito difícil. Mas a gente tem que acompanhar toda criança que nasce no seu processo evolutivo, né? Sim. Então, como qualquer criança. A mãe fazer o acompanhamento, tudo certinho no médico. Eu achei muito legal a mãe falando que antes era tido como um preconceito quando ela tinha, né? A mechinha. Agora, da filha, já fez um super sucesso nas redes sociais. Todo mundo amando. Hoje já é um charme, né? Já é um charme, não é mais bullying. Que bom, né, doutora? É muito importante a gente diferenciar isso do vitiligo, que eu vejo que as pessoas confundem muito. Eu quero perguntar, é a mesma? Vitiligo, se você não lembra, é aquela doença que aparece em as manchas brancas, né? Sim. No rosto da pessoa, pelo corpo também. Qual que é a diferença? O piabaldismo, a criança nasce com aquela manchinha e ela vai ficar do mesmo jeito a vida inteira. O vitiligo não, é uma mancha que ela vai se alastrando. Ela pode aparecer na vida adulta ou na infância, em qualquer época da vida. E ela pode, às vezes, se regredir, às vezes, aumentar, né? Tem tratamento, a gente pode, às vezes, controlar ou refigmentar a pele. A diferença é que, no piabaldismo, a criança tem um defeito na produção da melanina. Então, qualquer só que ela vai tomar, vai queimar demais ali aquela pele. O vitiligo, ele não é um defeito na produção. O nosso corpo que ataca as nossas células. É uma doença autoimune, que tem tratamento. Então, no caso contrário do piabaldismo, que não tem muito o que fazer, no vitiligo a gente consegue tratar e reverter muitas vezes. Esse caso é raro, que a gente sabe o piabaldismo, mas o vitiligo nem tanto. Tem muitas pessoas que tem e não sabem o que fazer. Então, é possível tratar o vitiligo, doutora? É possível. A recomendação que eu dou para todo mundo que tem o vitiligo ou essas pessoas que tem o piabaldismo, é a primeira coisa, usar protetor solar com muita intensidade. Porque essas manchas, elas não têm proteção contra o sol. A nossa melanina, a cor da nossa pele, protege a gente da radiação solar. Então, são pessoas mais susceptíveis ao câncer de pele, a queimaduras e bolhas numa praia, num clube. Às vezes a gente fala, nada, esse mormaçozinho não vai fazer mal, não. Pode fazer. Então, muito protetor solar, principalmente na área de manchas brancas, tanto o vitiligo quanto o piabaldismo. E nos casos de vitiligo, procurar o dermatologista, porque é possível, sim, repigmentar e voltar à coloração da pele normal. Que legal. O piabaldismo, agora eu fiquei uma curiosidade, porque é relacionado à produção de melanina. A gente sabe que a pele negra tem muita melanina, né? Sim. E as pessoas negras também podem ter piabaldismo? Pode. Você sabe que o piabaldismo, o nome dele é albinismo, né? É um tipo de albinismo parcial. Então, a gente já viu, às vezes, o albinismo em uma família toda de negros e, às vezes, um filho todo branquinho. Isso. O rosto branco, os cílios, o cabelo. Verdade. Então, pode acontecer. O albinismo, ele pode ser parcial, como nesse caso, ou ele pode ser completo, quando é tudo, né? A pele, o cabelo, todos os órgãos, assim, tudo branquinho. Que legal, gente. Nossa, gostei de saber dessas curiosidades. Aqui em Uberlândia, acho que nós temos poucos casos. Nossa, olha, em 11 anos de dermatologia, eu atendi um caso só. De pergadilismo. Então, assim, é extremamente raro, é muito incomum mesmo. E a gente tem que, assim, acompanhar. É tão bonitinha, essa bebê é tão linda, tá fazendo tanto sucesso, né? Então, tranquilizar a população não é nada grave, não é uma doença séria, né? Não vai contagiar ninguém, não vai alastrar, fica tranquilo. Ah, gostei, gostei. Doutora, muito obrigada. Obrigada pelas informações e volte mais vezes. Com certeza. Para que nós possamos bater mais papos, assim, e conversar sobre essas coisas raras da pele. Obrigada, viu, doutora?